Música Boa noite, está no ar o Boletim Tempo. A polícia investiga o assassinato de um homem na zona oeste da capital. A vítima foi agredida e estrangulada até a morte. O corpo do ambulante Maridelson Pereira, de 43 anos, foi encontrado nesta casa, na rua São Gregório, no Parque São Pedro. De acordo com testemunhas, a última vez que a vítima foi vista foi em frente à vila onde ele morava e ele estava acompanhado de dois homens. Já na manhã de hoje, um amigo encontrou Maridelson morto aqui dentro desta casa. O pessoal viu ele com dois sujeitos aqui sentados, os dois sujeitos sumiram. E que horas vão ter? Isso aí, eram umas dez horas que ele estava aí com dois sujeitos. Aliás, eles moram até irmão daqui dessa mulher desse quarto. Os moradores disseram ainda que a vítima estava com uma quantia em dinheiro em casa que não foi encontrada. Segundo a perícia criminal, Maridelson sofreu agressões pelo corpo e foi estrangulado. Ainda não se sabe a motivação do crime. A especializada em homicídios e sequestros investigou o caso. Mais de 3 mil bebês prematuros receberam doações de leite nos nove primeiros meses deste ano aqui no Amazonas. Mas com a chegada do fim do ano, a preocupação é que o número de doações caia em pelo menos 30%. O bebê de Diana está há um mês na UTI. Ela tira o leite para amamentar o filho e o que sobra doa para as outras crianças. A importância de doar é porque ajuda bastante o desenvolvimento para ele, mas só que ele mama pouco. Então, eu produzo muito leite e acaba que eu tenho que doar para as crianças que precisam, que tem mãezinha que não sai o peito do leite. A maternidade Ana Braga, na zona leste da capital, é um dos 23 postos de coleta do Amazonas. Aqui são cadastradas 4.298 mães doadoras. Maria José é uma delas. Eu me sinto muito feliz em doar o leite para as criancinhas, que às vezes as mães não têm o leite. O bebê toma bastante leite, mas a mãe não produz o leite, não é bastante, suficiente. De janeiro a setembro deste ano, só nesta maternidade, mais de 600 e 500 e 1 litros de leite humano foram doados. Mas a preocupação é que no mês de dezembro pode haver uma queda de até 30%. No final do ano, as mulheres viajam, as famílias vão passar final de ano, férias, em algum lugar diferente aqui, que não é na capital. E aí a redução do leite vai, cai um pouquinho, a nossa produção cai aqui. E assim, a preocupação é de não faltar o leite para os bebês que estão na UTI, que precisam realmente. O leite materno protege os bebês contra doenças como diarreia, desnutrição e até infecções respiratórias. Mas antes de ser distribuído para os recém-nascidos na UTI, o leite passa por um processo de análise. Esse leite é analisado, esse leite passa por uma bateria de exames, a gente vê a qualidade do leite, a gente vê se tem corpo estranho ou não, a acidez do leite, quilo caloria do leite, o tipo de leite. Esse leite é pasteurizado, é analisado e é distribuído para todo o estado do Amazonas. Na capital, existem três bancos de leite, que funcionam de segunda a sexta, das sete da manhã até às sete horas da noite. E o nível do Rio Negro, que subiu na semana passada, baixou nos últimos dias. Segundo os especialistas, ainda é cedo para falar de cheia e podemos estar vivendo o fenômeno do repiquete, quando o rio enche, seca e volta a encher. Na casa desta dona de casa, as marcas da cheia do ano passado. Tem que levantar as coisas, fazer maromba, levantar as coisas para a água não estragar as coisas. Todo ano é assim, né? Todo ano é assim. Mas é bom ficar em alerta. Na semana passada, o Rio Negro encheu um centímetro por dia. O Rio Negro, como ele é um rio de grandes magnitudes, fica muito próximo aqui em Manaus, a confluência com o Solimões, que é um rio também de grandes magnitudes, ele é um rio muito estável. Então, a partir do momento que no dia 6 de agosto ele estabilizou e começou a subir, a gente considera já que é o fim do processo de vazante, que quando a gente tem o dado mínimo desse ano, a gente já considera que é o começo do processo de enchente. Assim que um encerra, o outro começa. É, mas de sábado até ontem, parou na cota de 17,79 metros. Nesta terça-feira, baixou mais um centímetro e fechou o dia em 17,78 metros. Até os especialistas dizem que é muito cedo para falar em cheia. O rio pode permanecer parado amanhã, ele pode começar a encher, como ele pode voltar a baixar. Se ele voltar, nós podemos dizer que já é o fenômeno do repiquete. O fenômeno, o resultado, porque o repiquete mesmo é a subida repentina das águas. É esperar para ver. Neste ano, a cota mínima do Rio Negro foi de 17 metros e 29 centímetros. Só que o período de transição do verão para o inverno também já chegou. E o fim da vazante, segundo o CPRM, deve ir no máximo até metade de novembro. E hoje foi lançado um projeto de capacitação para os servidores públicos do Amazonas. O projeto Escola Governar desenvolve ferramentas para melhorar o trabalho dos servidores. A Escola Governar traz para o momento um programa de qualificação gerencial, operacional, que atenda às demandas de formação dos nossos servidores. E a premissa mais importante é a premissa do empreendedorismo público. Buscar fazer mais com menos, que é essa a nossa realidade. O curso tem parceria com universidades aqui do Amazonas. Isso se revertirá em resposta na ponta ao nosso usuário, a quem destina-se todo o serviço público. Nossa população estará melhor atendida porque o problema vai sendo atacado na origem, na educação. E esse investimento em inovação, em qualificação, valoriza o servidor público, a servidora pública do Amazonas e nos coloca no patamar da melhor forma de prestar serviço e nos iguala às melhores práticas em serviço público no nosso país. A capacitação começa em novembro e as inscrições podem ser feitas pelo site da SEAD, que aparece no seu vídeo. 34 animais que viviam nas ruas em situação de abandono foram recolhidos em Manaus. Agora os voluntários começam a construir um abrigo para eles e pedem ajuda. 22 cachorros, 12 gatos. Agora imagina todos juntinhos em uma só casa? Esses bichinhos foram trazidos para esta residência na Cidade Nova, Zona Norte, por um casal que teve que deixar a cidade por ser vítima constante de assaltantes. A filha conta o que aconteceu. A gente tinha um comércio alugado na Cidade de Deus e foi sofrendo constantes assaltos. E aí meu pai, também temendo pela segurança dele, decidiu sair de lá e se mudar para a cidade natal dele. E agora quem tem a missão de cuidar dos animais? Daniele e Janaína. Elas são amigas do casal, não moram no local, mas vêm todos os dias para cá. Com o dinheiro do aluguel, compram comida, itens para o banho dos animais e produtos de limpeza. E eu tiro sempre um dia na semana, dois e venho para ajudar ela a dar banho, sabe? A limpar aqui, porque é muito cansativo para ela. Sem receber financeiramente nada por isso? Nada, nada. Para mim, só de estar aqui já está pago. Os cães e gatos foram resgatados das ruas em situação de extremo abandono. Estavam doentes, com fome e nunca tinham sido vacinados. Alguns deles foram brutalmente espancados. Daniele conseguiu alugar um terreno no bairro Alfredo Nascimento para a construção de um abrigo, que será destinado a esses animais. Os materiais de construção estão sendo comprados aos pouquinhos. E para realizar esse sonho, ela pede ajuda. A gente precisa muito de ração. Eles comem 15 sacas de ração por mês. Os gatos comem duas sacas de ração mensal. A gente precisa de sabonete, remédio para limpar o ouvido, tesoura para cortar unhas, voluntário para ajudar a limpar. E vacinas, tipo fígado, algum pate. A filha do casal que teve que deixar Manaus ficou aqui para também participar dessa boa ação. Eu espero que a gente tenha mais ajuda para ajudar a cuidar deles mesmo. E também com esse espaço agora pode também ficar mais fácil para a gente poder manter eles e cuidar deles. Para a rua eles não voltam? Não, não. Para a rua eles não vão, não. Quem quiser ajudar e ter informações sobre os animais, já que alguns também estão disponíveis para adoção, basta ligar para este número que está na sua tela. Com esses cuidados e com qualquer tipo de ajuda, os bichinhos que antes viviam nas ruas ganham vida nova. Eu sou Marcela Rosa e esse foi o Boletim Tempo. Tchau, 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 tchau Tchau.